A Coca-Mig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Coca-Mig, a força da união. A história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro estava apenas começando. Os dias eram leves, até que um dia Antônio partiu. Deixando uma certeza, sua família sempre estaria protegida. Seguros do Cicobi, pra tudo ficar bem. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café. Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Carlos e com o Lucas. E nós vamos dar sequência naquilo que foi prometido para vocês. Nós vamos continuar falando de cultivares. Antes disso, eu queria agradecer a Cicobi Credivar e Coca-Mig, que são apoiadores do canal, que fazem que seja possível a gente estar aqui, passando essas informações para vocês. E gostaria de pedir que se você gosta do canal, gosta do conteúdo, já curte aqui embaixo, se inscreve no canal, que isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, a mais produtores. E assim a gente cumpre o que o Pro Café se dispõe a fazer, que é fazer evoluir a cafeicultura no Brasil. Lucas, Carlos, bem-vindo novamente. Obrigado. Nós vamos ter mais encontros aqui, esse é só o segundo. Lucas, um negócio que acontece no Brasil. A gente falou agora dos acauãs, falou dos hematóides a semana passada, já falamos das cultivares novas, que elas já vêm com a resistência à ferrugem, que era um problema muito grande, continua sendo que em algumas regiões que o produtor ainda não controla e não tem essas cultivares novas. Mas um problema que vem assustando a cafeicultura, principalmente no Cerrado, nos últimos anos, é o bicho mineiro. E o bicho mineiro vem e ele vem ficando cada vez mais incontrolável, digamos assim, precisando de um número maior de pulverizações. Isso reduz muito a longevidade de planta, reduz produtividade e aumenta muito o custo de produção. E para isso o Pro Café já vem há alguns bons anos, vocês vão poder falar, o Carlos vai poder falar melhor há quanto tempo isso vem sendo desenvolvido e o porquê da dificuldade tão grande em desenvolver essa cultivar quando a gente compara com as cultivares resistentes à ferrugem. Então, Lucas, fala um pouco da questão da cultivar resistente ao bicho mineiro, que seria hoje o Siriema, né? É isso mesmo, Xande. Desde que já há muito tempo o bicho mineiro tem sido um problema, que tem despertado esse interesse por pesquisa e desenvolvimento de material genético e seja resistente a essa praga. Então, a gente acredita aí que a cultivar vai ser muito importante nesse manejo aí para, talvez assim, não somente a cultivar, né? Para associar, talvez, a um controle químico aí, biológico do bicho mineiro, mas assim, para o futuro agora, para o futuro próximo, né? Que a gente já deve estar aí para lançar algumas cultivares, talvez a cultivar ela vai ser o mais importante para o controle do bicho mineiro, vai ser fundamental no controle do bicho mineiro. A Fundação Pro Café hoje, ela tem um material, né? Que traz essa resistência, que é o Siriema. Então, esses materiais que virão são todos derivados do Siriema, que muitos cafeicultores já conhecem esse material. A resistência ao bicho mineiro, que a Fundação Pro Café vem trabalhando, é do Siriema, que veio a resistência do cópia racemosa, que a Fundação já vem trabalhando desde a década de 80 com esses materiais. Mas uma característica desse material, que veio do cópia racemosa, é a alta resistência ao bicho mineiro, mas também a baixa produtividade. Então, o grande desafio ao longo de todos esses anos de pesquisa, foi ter um material que continuasse com essa boa resistência ao bicho mineiro, mas que incorporasse também uma alta produtividade. Então, a gente queria um material altamente resistente ao bicho mineiro e altamente produtivo, porque não adianta o material ser resistente ao bicho mineiro se ele for produtividade baixa. Até porque a grande parte das regiões que tem a maior parte do problema com o bicho mineiro, são regiões que possuem plantios grandes, plantios empresariais, então, geralmente o pessoal busca alta produtividade. É o que paga a conta no final. Exatamente. O que paga a conta é produtividade. E a gente tem, assim, uma cultivar que há algum tempo já foi registrada, que é o Siriema AS1, que ele é resistente, né? É um cultivar homozygota resistente ao bicho mineiro, mas que ela possui uma produtividade inferior ao catuaí. Então, assim, não é o material que a Fundação Pro Café ainda estava buscando para resistência ao bicho mineiro. Diferentemente de novos materiais que já estão aí, já na iminência, a surgir aí para ser ofertado ao cafeicultor, não é isso mesmo, Carlos? Tá, é verdade. Ô, Carlos, dois pontos que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco é, primeiro, como que é desenvolvido esse material, que é diferente um pouco, né, de como foram desenvolvidos os outros, algumas particularidades. E com relação à resistência. Por quê? Porque quando a gente fala de um cultivar resistente à ferrugem, a gente fala, ele é 100% resistente. E vem. E aqui o Lucas já falou, e a gente sabe que a gente está buscando o maior nível de resistência possível, né? Que a gente não tem igual nas doenças. Se explica um pouco disso para a gente fazer um favor. É, o bicho mineiro é interessante porque, como o Lucas falou, vem de um cruzamento natural que foi obtido até no IAC. já há bastante tempo, depois esse material foi distribuído para outras instituições de pesquisa. Então, é entre cofre arábica e cofre aracemosa. É um material muito interessante, porque ele traz essa resistência ao bicho mineiro, né, mas originalmente ele é de baixa produtividade e tem uma qualidade de grãos muito ruim. Em geral, mais de 30% de grãos moca e peneira baixa. Então, é um material difícil de melhorar, assim, agronomicamente. Então, a fundação já tem trabalhado, já vem trabalhando com esse material desde a década de 80. A ideia inicial era produzir logo uma variedade que fosse propagada por semente. Mas com o tempo foi se percebendo que é muito difícil fixar essa característica, sabe? É uma característica difícil de ser fixada, diferentemente da ferrugem. Mesmo com o avanço das gerações, é difícil fixar. E acontece muito também, às vezes melhora a planta, aumenta a produtividade, mas ele perde a resistência ao bicho mineiro. Então, tem esse problema. Mas, de qualquer forma, depois que foram feitos vários cruzamentos, já tem materiais hoje bastante produtivos. E a fundação, ela tem duas linhas de pesquisa. Uma é a produção, é o desenvolvimento de cultivares de propagação sexuada, ou seja, através da semente. E outra é de cultivares clonais. Por que o clonal? Porque o clonal é mais fácil de ser feito. Basta encontrar uma planta muito boa, uma ou algumas plantas muito boas, e selecionar aquela planta, avaliar, e ela pode ser lançada como uma cultivar clonal. O clone tem as mesmas características genéticas da planta matriz. Então, assim, ele pode ser multiplicado. Nesse caso, a propagação tem que ser uma propagação vegetativa. Então, para que as mudas tenham as mesmas características da planta mãe. Carlos, uma folha de uma planta mãe dessa, quantas mudas eu consigo fazer? Aproximadamente. Então, como eu estava falando, tem duas maneiras de fazer. Na verdade, três, mas, a grosso modo, duas. É a estaquia, como é feita para o café conilor, que é uma forma de propagação vegetativa. A mini-estaquia, que é a estaquia em condições mais controladas, em casa, em estufas e tal, onde a produção de plantas é feita em grande escala. E a cultura de tecidos. Então, na cultura de tecidos, como é feita aqui na Fundação Procafé, a gente começa a produzir a muda a partir de uma folha. Vai ao campo, coleta a folha, leva para o laboratório. E no laboratório, são produzidas mudas, que são mudas clonais, que a gente fala. Uma folha, assim, a grosso modo, produz com tranquilidade 5 mil mudas. O problema da propagação por cultura de tecidos é que é um método caro. Demora-se cerca de dois anos, desde o início, onde foi coletada a folha, leva para o laboratório, até o momento em que é produzida a muda. Então, é um método interessante, mas até o momento é caro. Então, a gente acredita que a estaquia, mas principalmente a mini estaquia, que pode ser feita em grande escala, vai ser o método mais usado para a produção comercial de muda, de clônica. E quando a gente fala dessas cultivadas, Lucas, o que a gente pode esperar? Do que a gente Procafé vai lançar agora, né? O que o produtor pode esperar com relação à produtividade e com o nível de resistência dessas plantas? Xande, eu vou resumir, né? A gente falou bastante aqui, mas eu vou dar uma resumida. Então, são duas linhas de pesquisa, igual o Carlos comentou, né? Então, vai ser uma linha voltada à multiplicação tradicional, que é por semente. Nós vamos lançar cultivares, algumas cultivares agora, para a gente propagar por semente. Bem mais produtivo do que o que a gente tinha, igual a gente citou, seria a MS1. Então, já é um material bem produtivo aí, que briga nas produtividades junto com a arara, com os próprios catucaís. E que mantém uma boa resistência ao bicho mineiro. Ou seja, ele não é totalmente resistente. Então, dificilmente a gente vai conseguir um material, pelo menos aí, de curto prazo. No curto prazo, um material 100% resistente ao bicho mineiro, igual a gente tem 100% resistente à ferrugem. Mas, a gente conta com uma resistência muito boa, intermediária, talvez 50% a 60% das plantas totalmente resistentes. E aquelas 40% de plantas que pegam um bicho mineiro, não pegam na intensidade de um catuaí, por exemplo. Então, a gente entende que associado a um controle químico aí, vai conseguir boas produtividade em condições de alta infestação de bicho mineiro. A gente deve lançar agora no futuro um siriema de propagação por semente amarelo e um siriema de propagação por semente vermelho. Vou até falar o nome dela, não sei se eu poderia estar até falando já. Mas, vai ser o siriema AS2, que a gente já tem hoje o AS1. Vai ser o siriema amarelo de semente 2. Vai ser o siriema AS2. Bem mais produtivo do que o siriema AS1. E o siriema VS1, que é o seu primeiro siriema vermelho a ser lançado de semente. Seriam essas duas primeiras cultivares aí, né Carlos? É bem interessante isso, porque o siriema é um material resistente. O que que acontece? Quando a mariposa do bicho mineiro faz a oviposição, bota o ovinho na folha, a lagarta eclode, a lagarta sai do ovinho e começa a penetrar. Nesse passo que ela começa a penetrar, a maior parte já morre ali mesmo, sabe? Mas é interessante, foi feito um trabalho recente mostrando que o bicho mineiro gosta de fazer a oviposição, de botar os ovipos nas folhas do siriema. Preferem as plantas resistentes. Preferem o que é bastante interessante. Então a gente acha que mesmo o material, o Lucas falou ali, com 50% de resistência. É um pouquinho diferente da ferrugem. No caso a gente está se referindo a percentagem de plantas que tem 100% de resistência, vamos dizer assim. E teria 50%, 100% de plantas quase que totalmente resistentes, que uma ou outra mina sempre aparece. E as outras plantas com uma resistência intermediária ou sem resistência. Então a gente acredita que esse tipo de material que pode ser propagado por semente, ele vai diminuir a infestação de bicho mineiro. Vai reduzir a população ainda mais com essa questão de ter a preferência pela planta resistente e isso vai reduzindo a população. E em parte, é até interessante, porque como a gente tem esse material, é a única fonte que a gente tem trabalhado de resistência ao bicho mineiro, esse cruzamento com a ferra semosa. É interessante que a gente tenha cuidado para esse material não perca resistência. Ou seja, não apareça bicho mineiro para quebrar a resistência desse material. Então se tem uma variedade que não é 100% resistente, é interessante, porque qualquer mutação que apareça um inseto que tenha resistência, ele acaba cruzando com o outro que é suscetível e ele perde essa resistência e não quebra a resistência da variedade. E às vezes o produtor vai perguntar, então por que eu vou plantar esse material que é 50%, 60% resistente e não vou esperar o material que é 100% resistente? Principalmente pela facilidade de multiplicação desse material. Você vai lançar um material de semente, então rapidamente você consegue multiplicar esse material e num preço mais acessível para o cafeicultor, do que uma muda clonal. Então é uma opção aí já para a gente começar a trabalhar com material resistente ao bicho mineiro, esse material de semente, aí com 50%, com 60% de resistência. Então vai ter produtividade boa e uma boa resistência ao bicho mineiro. Mas ao mesmo tempo também, já na sequência agora, a gente já vai lançar também, né Carlos, os materiais clonais, né, de multiplicação por mina está aqui e multiplicação por cultura de tecido. Que aí sim são materiais 100% resistentes ao bicho mineiro. Por quê? Porque veio de uma planta matriz muito produtiva e resistente ao bicho mineiro. Então se for um clone, aquelas filhas vão ser uma cópia fiel da planta matriz que a gente tem clonado. Sim, essa é uma perspectiva muito boa, porque esses materiais realmente são bons. São produtivos, eles têm a produtividade aí de um catucaí e produzem muito bem. Tem peneira boa e tem um outro problema que a gente não citou, que era a percentagem de moca. Era alta. O bicho mineiro, eu falei inicialmente, é mais de 30%. E essas plantas não, elas já têm uma percentagem de moca semelhante a uma cultivar comercial boa. Ou seja, o pessoal que tem problema com bicho mineiro pode começar a enxergar isso com bons olhos, a esperar essas cultivares, porque vai facilitar, porque o desafio para eles está muito grande, né? O desafio do bicho mineiro. Sim. E aí, pessoal, o que a gente sempre fala, cuidado com os excessos, equilíbrio, porque você vai adquirir uma cultivar dessa, que nem o Carlos falou, você não quer que isso daí quebre, que vai perdendo essa resistência. Então, não é simplesmente eu coloquei e vou usar essa cultivar de qualquer jeito. Um manejo químico associado ao da cultivar, ao manejo genético. Para quê? Para que você tenha planta longeva, produtividade alta e sucesso na sua lavoura, né? Com certeza. Mais alguma coisa, Lucas? Sim, só enfatizando o que a gente comentou sobre as cultivares de multiplicação clonal, não sei qual a opinião do Carlos, mas assim, eu acredito muito que essa multiplicação clonal do café arábico, que está crescendo agora, a gente está aprendendo, vamos dizer assim, a fazer multiplicação clonal do café arábico, semelhante ao que o pessoal do Conilon já vem fazendo há muitos anos, a gente acredita, na minha opinião, que isso aí é o que, acho que é o que há de melhor hoje em questão de melhoramento genético do cafieiro, a gente acredita aí que isso vai revolucionar. Não só para o bicho mineiro, mas também para outras características, como por exemplo, alta produtividade. Quando você tiver um híbrido altamente produtivo, ao invés de você ficar gastando ali 10, 15, 20 anos, ou talvez mais, porque demora, né, Carlos, fazer uma variedade de café, até você fixar todas as características na semente, então você já clona aquela planta, aquele híbrido que você tem, e já começa a explorar. Quando você tem um híbrido com boa característica para bebida, por exemplo, clona ele, você já tem uma cultivar pronta, né, Carlos? Você tem um ganho de tempo enorme em cima disso. Com certeza, em breve devem aparecer viveiros comerciais que vão explorar isso aí, a propagação, a produção de muda clonal em larga escala. Isso aí é uma, cara, isso em breve vai ser, a demanda vai ser alta. Tá faltando começar. Eu acho que a gente vai começar com o bicho mineiro. Mas como o Lucas falou, para bebida, para variedades que agregam várias características, né? Por exemplo, material altamente produtivo, resistente ao bicho mineiro, resistente a nematóide, tudo isso numa mesma cultivar, é muito difícil de ser conseguido para propagar a semente. Mas para uma cultivar clonal não é tão difícil assim. Basta identificar os materiais melhores, né? E para isso, pessoal, é muita pesquisa, é muito tempo no campo, é muito tempo de laboratório, é muito tempo e dinheiro investido, né, Carlos? Eu se ensino para que as coisas aconteçam. Nada acontece do dia para a noite, nada vem fácil, isso daí leva muito trabalho. Por isso que está aqui, a gente está com o Carlos, que é da geração um pouco mais antiga, está com o Lucas e aí ele já passou. O Saulo, quantos anos dedicado ao melhoramento genético? Quantos cultivares não saíram dos olhos do Saulo? Tivemos o Irã, que já passou na fundação por um breve período, infelizmente não está com a gente, mas que passou muito tempo. O Matiello, que sempre esteve ali junto, contribuindo. Então é um trabalho conjunto, somando forças, para a gente trazer sempre coisa nova para vocês. Carlos, obrigado, Lucas. Valeu, pessoal, semana que vem tem mais. Obrigado. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.